Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é Dony Neves, falando aqui de Araras agora, já estamos aqui no município de Araras, e assim que é, vamos filmando tudo aqui, o cara quer sair no vídeo aqui ó, foi ai, já cliquem no dedão aí, já deixa o seu like e um abraço pra todo mundo, e tá frio pessoal, agora tem que tomar cuidado desse caminhão aqui né, o cara da moto tá segurando aí, é assim que é cachorro, o cara com uma 300 segurando o caminhão, o caminhãozinho vem de novo pra sair no filme, e vamos no vácuo dele então vai, e vai mandar água, chove mesmo, quem já pingou aqui? Já tá dando uns pinguinhos, tá gelado rapaz, eu vou ter que pôr a blusa, tá gelado eu sou o João, então vamos ver se a gente consegue marcar aí um dia, vamos ver se a gente consegue marcar um dia pra ir no ECPA, vamos ver se a gente consegue trazer, chamar o motoca vlog pra vir aí também, é a gente fazer uns vídeos aí né motoca, é assim que é cachorro rapaz, gelou! cheiro gostoso, cheiro de carne assada! ah não nossa perdi até a conversa agora né, tão frio que está gelou, galera gelou isso aqui! então pessoal ó, aproveita lá e adiciona aí o japa neves aí na sua, no seu Facebook aí ó, japa neves tem um canal mais também, que é o Japa Neves, né, ou digita lá Japa Gamer lá que vai aparecer, e dá uma força pro menino lá, tem um canal lá de jogos lá, muito interessante, muito legal, e tem uns vídeos, né, retrô, né, com os jogos aí, tipo Resident 1, Resident 2, é, futebol brasileiro, 96, sabe, aquele um que, é uma comédia, aqueles poucos lá, né, muito da hora, você que gosta, tem saudade dessa época aí, ó, entra lá no canal lá do Japa, Japa Neves ou Japa Gamer, né, você vai achar lá, estamos chegando aqui agora pessoal em Araras, mais um pouquinho estaremos em Araras, é assim que é. Frio, frio, frio. É assim que é, cachorro, uhuuu, o viola tá com o espírito de tribuyer, sai cachorro, uhuuu, uhuuu, eita, deu, lembrei do tema agora. Ah tá, agora já querendo vir aqui. Ah tá, agora já querendo vir aqui. Aí é, pessoal, cidade de Araras aí, ó. Não, não, não. Não, 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 não. Passar na casa dos pais aqui, né? Pra ver como é que os velhos estão Bom pessoal, vamos finalizar mais esse vídeo aqui Um abraço pra todos vocês que tem nos apoiado aí Tem deixado o seu joinha Tem compartilhado os nossos vídeos Um abraço aí pra todos Fiquem com Deus Continue aí Nos ajudando aí, né? Na forma do seu like Do seu compartilhamento E outra pessoal Mande também aí Escrevam algo lá Manda aí, escrevam pra gente aí Através do canal Através do canal aí E compartilhar as ideias aí Beleza? Então um abraço Fiquem com Deus E fui!